Talvez o que tenha impedido você de prosperar, de crescer profissionalmente, de chegar no seu próximo nível, não seja a falta de qualificação técnica, mas sim a sua insegurança. A insegurança por não acreditar profundamente em você e no que você faz. A insegurança de mostrar todo o seu potencial, de expor a sua cara, de compartilhar a sua mensagem, de promover o seu trabalho, de vender efetivamente os seus produtos, os seus serviços, sem receio das rejeições, sem medo do que as pessoas vão pensar ao seu respeito. Talvez o medo de fracassar tenha te aprisionado e você continua pensando que não tem o preparo suficiente e que as outras pessoas são melhores que você e por isso você continua se sabotando, se entupindo de informações sem nenhum resultado e inventando milhares de desculpas para justificar a sua situação atual enquanto o tempo voa na sua frente mês após mês. O que você precisa neste exato momento é superar definitivamente esse medo e essa insegurança que estão bloqueando todo o seu potencial e atrasando a sua vida. O que você precisa é fortalecer a sua autoestima, a sua autoconfiança e o seu amor próprio e desenvolver algumas habilidades para você se tornar uma pessoa mais segura, mais convicta, mais autêntica para conseguir transmitir mais profissionalismo e credibilidade. Olha, eu tenho uma notícia muito boa para te dar. No próximo dia 18 de agosto eu vou ministrar a quarta edição do treinamento O Despertar, um método único e exclusivo formulado por mim que reúne as mais atuais e poderosas ferramentas do desenvolvimento pessoal. Nele eu abordo programação neurolinguística, a PNL, a qual tem informação master, conceitos de psicologia cognitiva comportamental, gestão e inteligência emocional, técnicas de oratória e comunicação, linguagem corporal e métodos para você fazer apresentações em público. Serão 8 horas de imersão que serão suficientes para despertar o seu poder pessoal e a sua liderança interior. Você terá a oportunidade de vivenciar essa transformação e colocar em prática todas as atividades junto comigo e além disso levar para casa um conteúdo rico para você acessar quando e onde quiser. Você sairá do curso com uma confiança inabalável e um preparo suficiente para você se comunicar com segurança e naturalidade independente da situação. E se for o seu objetivo, imagine quais serão os resultados que você vai colher após começar a promover o seu trabalho, assim como eu, nas redes sociais ou em palestras, alavancando o seu nome, a sua marca, a sua carreira profissional, podendo se tornar uma referência em sua área, podendo ajudar milhares e milhares de pessoas com o que você sabe, com o seu conhecimento. Faça sua inscrição agora mesmo no link que está aí na descrição ou nos comentários. Esse curso é para um pequeno grupo de pessoas porque todas elas praticam em sala as atividades que eu proponho. Eu não consigo orientar e auxiliar muitas pessoas ao mesmo tempo. No meu último evento, pessoas que deixaram para fazer a inscrição de última hora ficaram de fora, pois as vagas se encerraram. Não perca a oportunidade e não corra esse risco. Está na hora de mostrar quem realmente você é e do que você é capaz. Inscreva-se agora e dê início a uma nova fase em sua vida. Estou te esperando. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.